Bom dia a todos e a todas, bonjour, nos amigos francophones. Eu vou tentar falar devagar, foi o pedido que me fizeram, vou tentar resistir mas respeitar ao mesmo tempo. Quero agradecer em primeiro lugar as palavras sinceras, assim eu entendi, da Ângela, que a certa altura julguei que estava a falar de outra pessoa e que depois descobri que era de mim que estava a falar, que me sensibilizou muito, dizer que é com muito prazer que estou aqui numa intervenção, mais uma vez, num colóquio da Afirce. Cumprimentar também amigos da Afirce, internacional e portuguesa, que colocava na pessoa do presidente da Afirce internacional, aqui presente, na pessoa do professor Luís Marmol, na pessoa da Três Estrela e simbolizando todos os presentes, na pessoa do professor João Pinhal, atual presidente da Afirce portuguesa. O tema da intervenção que me foi proposta fazer é o estudo da escola, balanço e perspetivas. Eu devo dizer que os diapositivos têm português e francês e vou alternar, para o resto conto com a colaboração das tradutoras para os nossos amigos franceses. O convite que me foi feito pelo João Pinhal é extremamente estimulante. Na verdade, como já foi referido, faz 23 anos que se realizou nesta mesma sala o quinto colóquio nacional da secção portuguesa da APELF a Afirce, realizado em 17, 18 e 19 de novembro de 1994 e que tinha como tema a escola, um objeto de estudo, sob a presidência do professor Albano Estrela, que não está aqui, que não pode estar aqui presente connosco, mas está espiritualmente e através da professora Três Estrela, que na altura me convidou com a veemência dos factos consumados para organizar o seminário desse ano, uma vez que tinha feito no ano anterior o meu doutoramento e era praxe que, de liberte-se de doutoramento, estávamos obrigados a promover um colóquio da Afirce. Na sequência desse colóquio foi realizada uma edição que reuniu as principais comunicações, que trago aqui, porque já tem um carácter exemplar, é o estudo da escola, editado pela Porta Editora, que reúne as principais conferências que foram feitas e que saiu numa coleção dirigida pelo professor Albano Estrela e pelo professor Tereza Estrela. Portanto, isto é só para dizer que, para além do prazer que tenho em estar aqui presente, é quase uma obrigação e por isso aceitei logo o convite que o João Cunhal me fez para fazer esta intervenção no colóquio, de certo modo para fazer aponte entre o que se passou há 23 anos no colóquio Estudo à Escola e, portanto, nesse sentido, tentar recuperar algumas das ideias centrais desse colóquio desse tempo. Assim farei, numa primeira parte, vou centrar-me, recordar, tirar alguns excertos do colóquio de 94, sobretudo centrado nas conclusões a que chegaram os três participantes convidados para fazer aponte a situação na OCDE, o Pierre-Ladrier, em França, o Jean-Lanouli de Rouet e, em Portugal, o Ulissino Lima. E, portanto, recuperarei um pouco alguns dos exemplos que eles deram nesse sentido e, numa segunda parte, abrirei a perspectiva para o Estudo à Escola 23 anos depois e para as perspectivas futuras, isto é, de uma maneira um pouco mais ligeira, o que é que se passou de essencial no Estudo à Escola nestes 23 anos e, neste momento, em 2017, que perspectivas futuras se colocam para o Estudo à Escola. Como veem, é, enfim, um projeto relativamente ambicioso. Irei só tocar alguns destes elementos, mas fica aqui o desenho do que este colóquio, nestes três dias, poderá fazer de balanço de um tema que é um tema original há 20 e tal anos, mas que hoje é um tema recorrente na maior parte dos colóquios que se realizam em vários sítios. Para tentar situar o tema, eu irei utilizar parte de uma intervenção inicial feita em 1994, que eu fiz e que estava editado neste livro que vos mostrei há bocado, sobre o que era, em 1994, o Estudo à Escola e irão ver, certamente, pela apresentação que irei fazer, da atualidade das palavras que proferi há 23 anos. O interesse que a investigação e, mais recentemente, a própria Administração tem manifestado pela Escola, enquanto Organização, Comunidade, Sistema Social e Unidade de Gestão, constitui uma das tendências mais sugestivas do estudo e desenvolvimento dos sistemas educativos desde do início dos anos 80, de 1980. Este interesse tem tido reflexos no próprio processo de definição e administração das políticas educativas, bem como na construção de paradigmas explicativos do funcionamento do sistema educativo e da sua interação com outros sistemas sociais. Na verdade, assistimos hoje, no domínio das políticas e da administração da educação, ao reconhecimento da escola como espaço privilegiado da coordenação e regulação do sistema de ensino e como lugar estratégico para a sua mudança. A retórica da reforma educativa em muitos países europeus e do além do Atlântico está cheia de referências à autonomia da escola, ao projeto educativo de escola, à gestão centrada da escola, às escolas eficazes, à avaliação da escola, como formas de aumentar a eficácia do sistema de ensino e de responder à complexidade crescente da sua administração. Este movimento de territorialização ao nível da escola, das políticas e práticas administrativas, insere-se no contexto de outras transformações mais profundas em que sobressaem a crise do Estado educador, a oposição entre uma lógica de mercado e uma lógica de serviço público na oferta educativa, a redistribuição de poderes entre o centro e a periferia, com fenómenos de descentralização e de recentralização administrativa, as relações entre o Estado e a sociedade, a depalporização das fontes tradicionais de financiamento. Se isto era assim do ponto de vista político, por sua vez, no que se refere à ciência da educação, a escola surge como um novo, isto há 23 anos, como um novo objeto científico entre as abordagens macro, centradas na globalidade do sistema de ensino, e as abordagens micro, centradas na sala de aula, que marcaram a evolução destas ciências até aos anos 80. O estudo da escola, enquanto organização, obrigou a reformulações teóricas e metodológicas que constituem hoje um campo estimulante no debate científico. Na verdade, a mudança de paradigma do nível de análise, com a passagem do central para o local, está na origem de algumas das mudanças significativas neste domínio. Desenvolvem-se novas abordagens disciplinares, quer com a sociologia das organizações educativas, quer com a administração educacional, e procura aplicar-se à escola o contributo conceptual e metodológico dos estudos sobre outras organizações no domínio da gestão, da avaliação, da auditoria, da inovação, etc. Ao mesmo tempo, desenvolve-se uma perspectiva crítica que põe em causa os critérios de uma pertença racionalidade científica na definição das políticas e dos processos de organização e administração da escola, contrapondo uma abordagem sociopolítica, ideológica e cultural dos mesmos. O estudo da escola abre-se, assim, à influência dos paradigmas interacionistas de análise que encaram as organizações como construções sociais, o que leva a pôr a ênfase na ação dos indivíduos, nos seus interesses, nas suas estratégias, nos seus sistemas de ação concreta. Escrevia isto em 1994, digo com sinceridade e com autoridade, em 2017. E, portanto, parece que o tempo não passou sobre o tema do estudo da escola, ainda que muito se tenha produzido, mas dentro dos quadros e dos paradigmas que referi aqui neste início. Para saber isso, vamos fazer uma breve resenha do que foi dito, do que foi apontado para os países da OCDE, para a França e para Portugal, em 1994, pelos três autores convidados. Quanto à OCDE, Pierre Ladrier fez uma intervenção bastante estimulante, que dispensarei de referir, mas faz referência, sobretudo, à importância que tinha para o tema do estudo da escola, que era um tema recente, apesar de tudo no mundo francófono e menos recente, mas também com alguma proximidade no mundo anglo-saxónico, faz referência ao projeto do ISIP, Projeto Internacional para o Melhoramento do Funcionamento da Escola, um projeto de grande folgo, que terminou em 1986 e que abrangeu 14 países e que pôs a dialogar, e era essa a novidade do projeto, que pôs a dialogar investigadores, decisores políticos e profissionais e que nos 14 países produziu monografias por país e depois um grande volume transversal e que terminou em 1986, e cito o lado de Rier, por falta de interesse dos países-membros na continuação do programa mais amplamente descentralizado, isto é, autofinanciado. Isto é, o programa subsistiu enquanto teve fundos da OCDE, era suposto passar para uma segunda fase que se desenvolvia em cada um dos países e aí com financiamento interno de cada país, e isso foi decisivo para o seu fim. De qualquer maneira, marcou, por assim dizer, toda a década de 80 e por isso estava muito fresco ainda na altura em que lá de Rier faz a sua intervenção. No continente europeu, os exemplos de Países Baixos e de Bélgica eram recorrentes por questões religiosas dos seus sistemas de ensino, eram valorizados já, mesmo no mundo francófono, contributos, estudos americanos sobre o desenvolvimento organizacional das escolas e esses estudos tiveram uma consequência muito direta num estudo emblemático, no primeiro grande estudo, feito em França, Dominique Paty, 12 Colleges en France, de fonctionnement réel des collèges publics, onde, portanto, Dominique Paty, muito influenciada pela literatura anglo-saxónica, faz para o mundo francófono, francês, uma análise do funcionamento real dos colégios públicos e, em 1992, já, portanto, muito próximo da autora em que lá de Rier faz a sua apresentação, inicia-se um programa, que é o ISERP, International School Effectiveness Research Program, que reúne Austrália, Bélgica, Finlândia, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, e depois que se associa a Itália e Portugal e que é um projeto de grande envergadura que marca o final da década de 90 sobre o estudo da escola. Fazendo a síntese destes estudos, diz lá de Rier, como se poderia esperar, estou a citá-lo, as principais conclusões deste estudo, do ISERP, não são muito diferentes daquelas que se poderiam registrar em trabalhos empreendidos paralelamente. Por exemplo, se o acréscimo da autonomia dos estabelecimentos de ensino é uma das características das reformas examinadas de novos países estudados, os domínios em que as escolas individualmente são livres para tomar decisões são ainda muito limitados. Nas escolas observadas, todos os domínios importantes que dizem respeito ao seu funcionamento parecem excluídos do campo da ação em que estas podem exercer a sua autonomia. Portanto, a autonomia é da mais retórica, menos substantiva. Contudo, acrescenta lá de Rier, em relação à situação anterior, as escolas foram dotadas de uma maior liberdade no que respeita à sua organização interna, pessoal e recursos, mas a sua margem de manobra neste domínio é limitada e ainda é menor em relação aos programas e à avaliação externa. Por exemplo, a regra geral não se permite que as escolas recrutem o seu pessoal. Este era o diagnóstico que lá de Rier fazia em meados de 90 sobre o estudo da escola e sobre a autonomia da escola e verificamos que, e essa vai ser uma constante durante todo o período, a autonomia é sobretudo retórica, porque na prática essa autonomia era muito pouco concedida e quando foi concedida ao longo do tempo, foram criados sempre mecanismos defensivos por parte do Estado que controlou essa autonomia. De qualquer maneira, hoje, como iremos ver, a autonomia é bastante diferente. A Lá de Rier faz, e termino a sua referência, uma intervenção final à realização da AERA, da American Education Research Association, em 94 em Orleans, sobre o tema da gestão centrada na escola, sobre as funções do sistema educativo e, portanto, da relevância que tinha este encontro da AERA, em 94, sobre o estudo da escola. Quanto à intervenção de Jean-Louis de Rouen sobre a França, ele faz uma intervenção que dá o título o funcionamento do estabelecimento de ensino em França, um objeto científico em redefinição. Todos que acompanharam sabem que o estudo da escola em França, a Associação da Conclusão em Portugal, é bastante mais tardio do que no mundo anglo-saxônico. E, até década de 80, a sociologia francesa era muito dominada por modelos macro-sociológicos, cuja finalidade era explicarem a reprodução das desigualdades sociais. Era o tema central da sociologia francesa, enfim, já há bastante tempo, e que, de certo modo, tinha impedido que o estudo sobre a escola enquanto organização se desenvolvesse ao tempo em que Jean-Louis de Rouen falava sobre o que se passava em França. Diz ele, a certa altura, fazendo exatamente notar que, nos anos 80, 90, é a zona de fronteira entre a abordagem mais macro e a abordagem mais centrada na escola, e que se entra, e ele registra na sua intervenção, a presença, juntamente com a sociologia da educação, da sociologia política, das ciências políticas e administrativas, do direito da economia e da pedagogia e da didática, portanto, em torno da escola, reúne-se um conjunto de ciências, quer das ciências da educação, quer de ciências outras, que estimulam e desenvolvem esse estudo, diz de Rouen o seguinte, para terminar, o conhecimento do funcionamento destas escolas não pode reduzir-se por isso, a uma abordagem formal que se limita a tratar dos problemas de organização, postulando que eles se exercem, sem dúvida, uma influência nas aprendizagens dos alunos, mas sem entrar no detalhe da questão. Esta pluridisciplinaridade oferece riscos, mas parece-me que é possível enfrentá-los, mesmo que não se exponha de uma problemática suficientemente forte, para ordenar um campo que atravessa as diversas áreas disciplinares, e parece-me ser este o caso da problemática da coordenação da ação, que era a problemática emergente na década de 90, sobre o estudo da escola. Ela tem que ver tanto com o domínio do político, como da arquitetura, dos equipamentos, tanto da pedagogia como das finanças, e permite estruturar as comunidades, contribuições destes diversos setores em torno de uma interrogação comum. Derue salientava, portanto, que o caráter universal transdisciplinar do próprio estabelecimento de ensino obrigava a uma federação de ciências que até aí trabalhavam de maneira diversa, ou muitas vezes de costas voltadas um para os outros, e que a escola, enquanto objeto de estudo, funcionava como um integrador de várias disciplinas, nomeadamente da pedagogia, da didática e da sociologia. Em Portugal, Licínio Lima faz uma reflexão semelhante, com uma intervenção intitulada Construindo o Objeto, e friso o título Construindo o Objeto, para uma análise crítica da investigação sobre a escola, e Licínio Lima, referindo-se à situação existente em Portugal até ao final dos anos 80, conclui que, embora em graus variáveis e correndo o risco de simplificar, a imagem que aparece resultante de uma análise retrospectiva da investigação portuguesa que foi produzida até ao final da década de 80, é, diz ele, de uma escola apagada, enquanto objeto de estudo, mais ou menos insinuada, subentendida, por vezes condenada à reprodução e à conformidade, com a imagem refletida, sem distorções, assinaláveis de todo o tipo, de constrangimentos, de normas e de imposições que sobre ela se abatem. Ele, enfim, esta é uma parte bastante lírica do seu texto, mas, neste lirismo, ele chama a atenção para o caráter praticamente ausente da escola na década de 80, enquanto objeto de estudo. Depois faz um levantamento de algumas iniciativas existentes em Portugal de estudos sobre a disciplina escolar, sobre as práticas de gestão escolar, sobre o clima e cultura da escola, que eram temas emergentes nessa altura, sobre o projeto educativo também, e começa a desenhar, no final, nos meados da década de 90, em que ele faz a sua intervenção, o surgimento de um campo específico, que aliás está na origem deste encontro, sobre o estudo da escola, e remata do sinto modo. Conferindo uma autonomia relativa à organização escolar, contempla-se a importância do Estado e das estruturas macro-sociais, mas contraria-se o monopólio da sua intervenção e as explicações de tipo meramente reprodutivo. Contempla-se também, por isso, a importância dos contextos locais e organizacionais, e, sobretudo, dos atores, referiando-se, embora a perspectivas demasiado voluntaristas, que sistematicamente fazem apelo às suas capacidades estratégicas ilimitadas e omnipotentes. Portanto, estávamos no limiar, em meados de 90, de um período em que a escola era objeto de estudos vários relativamente avulsos, e começa a ser, de uma maneira sistemática, aqui em Portugal, e o colóquio, na sua diversidade de comunicações, que já pronuncia isso, começa a ser um lugar estratégico de reflexão sobre a educação, e começa, portanto, a ter uma vertente simultaneamente política, e o lugar político da escola acaba por ser determinante em muitos aspectos nos anos seguintes, e também, no ponto de vista das ciências de educação e da investigação. É isso que eu irei procurar referir na segunda parte da minha intervenção, que, enfim, é o estudo da escola em 2017, portanto, contrapondo a esta memória rápida que fiz de um momento importante e significativo do pensamento sobre a escola em Portugal, e do pensamento no mundo francófono, francês, e na OCDE, através da recordação dos contributos de Lade de Rier, de Jean-Louis de Rue, e de Licínio Ligre. Ora, se entrarmos para o momento atual, e se pensarmos no futuro, verificamos que as tendências que eu assinalava naquele texto que vos li em 1994, mantiveram-se, e, de certo modo, desenvolveram-se, quer no mundo anglo-saxónico e francês, quer, sobretudo, em Portugal, que é, enfim, o caso que me interessa salientar aqui. De qualquer modo, é interessante que, no princípio deste milénio, em 2001, dois autores franceses, Maria Madeleine Comper e Filipe Savoá, que são, sobretudo, da História da Educação, em que, também na História da Educação, salientam a importância que tinha o estudo da escola enquanto objeto singular, referem exatamente esse estimulante crescimento, e dizem que a descoberta da história da escola pelas ciências sociais como objeto de estudo e como escala de observação marcou o regresso à questão do funcionamento depois do reinado do funcionalismo e, em certa medida, o regresso do qualitativo depois do quantitativo. Esta viragem teórica, inspirada em grande parte pela sociologia americana, foi precedida por uma redescoberta do estabelecimento escolar pela ação pública. E, portanto, em 2001, no mundo francófono, em França, é um momento-chave de leitura, a partir da escola, desta integração dos estudos de origem da sociologia americana com os estudos da sociologia da ação pública, que se desenvolve, sobretudo, a partir daí. É importante dizer que os estudos que começam a ser realizados são, sobretudo, na escola, centrados em duas figuras-chave, duas figuras conceptuais, se lembro-lhe assim, a de ator, que é redescoberto, há diversos atores singulares e plurais no estudo da escola, portanto, a escola leva ao aparecimento e à descoberta do ator, e, sobretudo, enquanto estabelecimento de ensino, à descoberta da autonomia. Portanto, a ator e a autonomia são dois conceitos-chave que se desenvolvem nos estudos da escola a partir desse momento. É evidente que, do ponto de vista significativo, o estudo da escola, neste período que vai desde os anos 90 até à atualidade, nestes 17, nestes 20 e tal anos que medeiam o anterior colóquio e este, se desenvolvem, sobretudo, em torno de dois temas que foram mediatizados e que deram imensa literatura em todos os países e que foram crescendo e que se mantêm ainda ao vivo e que são os estudos sobre o efeito da escola, o efeito da escola e depois sobre a eficácia. E, portanto, grande parte dos estudos que se realizam sobre a escola é para tentar avaliar o efeito que a escola, enquanto organização, enquanto administração, enquanto sistema organizado, exerce nos alunos, nas aprendizagens dos alunos e, nesse sentido, portanto, há uma pluralidade enorme de estudos que têm, muitas vezes, a feição normativa que este estudo normalmente tem, que é tentar ver que efeito de causalidade existia entre as condições da escola e os resultados escolares dos alunos e, por essa via, tentar determinar, normativizar uma determinada concepção de gestão, uma determinada figura da organização e um determinado conceito de eficácia e de equidade. E, portanto, esses estudos desenvolvem-se em todos os países muito em torno desta ideia de vir a criar um sistema normativo que permita qualificar o mais possível as escolas e de, por essa via, da qualificação das escolas influenciar determinantemente as aprendizagens dos alunos e esses estudos são permanentes, são os estudos mais significativos que se realizam durante estes 23 anos com várias dimensões que chegam até à atualidade. Nesse sentido, portanto, há duas, segundo estes autores que eu citei há bocado, com Pérez e Savoá, Savoá, a investigação sobre a escola deriva neste contexto sobretudo a partir do início do milênio, de 2000, de duas correntes sociológicas radicalmente opostas quanto aos métodos, uma próxima da economia da educação que procura estabelecer a existência de um efeito de escola que explica os diferentes hipóteses de sucesso dos alunos e uma outra mais vasta e diversa que atua por procedimento de tipo etnográfico baseado na observação do terreno. Portanto, verificamos que todas estas duas décadas são sobretudo no que diz respeito ao estudo da escola marcadas pela tentativa de verificar os efeitos da escola, os efeitos que a escola tem sobre a eficácia dos alunos, sobre a aprendizagem dos alunos e nesse sentido, portanto, explicam grande parte do que se passou nos outros países e em Portugal e nesse sentido vale a pena recordar o livro que Jorge Águeda de Lima fez sobre que deu o título em busca da boa escola instituições eficazes e sucesso educativo que é um livro de 2008 que é um livro precioso do ponto de vista do estudo do levantamento internacional dos estudos sobre os efeitos da escola e da sua aplicação ao caso português. É de facto uma obra excelente que neste domínio marca o panorama português e que permite que se retirem algumas conclusões interessantes como esta que ele cita que é no fundo de que as diversas iniciativas governamentais dos anos 80 e 90 contribuíram bastante para fazer da escola a principal unidade de intervenção política e de mudança. A pesquisa sobre as escolas eficazes tem em muitos aspectos são muitos aspectos coincidentes com o discurso educativo contemporâneo e em particular com o crescente interesse dos governos em intervir nas escolas para melhorar os seus resultados. Isto portanto é o exemplo típico do trabalho dele e mostra bem até que ponto a valorização da gestão central na escola e da avaliação externa e interna da escola contribuiu para os estudos vários que foram feitos e que a Ângela fez referência aqui a um estudo que a Faculdade ou o Instituto de Educação Faculdade de Psicologia depois o Instituto de Educação participou através de mim e de uma equipa de colegas daqui da Faculdade que eram no Andepol mas antes desse um outro estudo também internacional e financiado pela Comissão Europeia que era o Regulé do Connect Work no princípio dos anos entre 2000 e 2004 e 2005 fez um estudo sobre os processos de regulação que reuniu estudos em Bélgica França Hungria Portugal Inglaterra e onde o estudo da escola foi bastante valorizado e marcou decisivamente da política a partir desse momento dizer-vos só para terminar esta parte sobre a evolução dos estudos da escola que para além do tema e da marca fundamental que os estudos sobre os efeitos da escola marcou portanto toda esta geração nos tempos mais próximos os estudos sobre a escola são muito marcados pelas questões da avaliação e pelas questões da auditoria as questões da avaliação são centrais nesse aspecto para se perceber a importância da escola não só para o sistema político-administrativo mas também para o sistema da organização e da gestão dos alunos e nesse sentido destacar sobretudo os estudos sobre a accountability que em Portugal tem merecido bastante atenção particularmente por Almenino Afonso e que foram também muito objeto de estudo no projeto No Andepol de que Cristian Amarroa belga francófono tem várias produções sobre essa matéria portanto há uma lógica de continuidade clara entre o que se passava no quinto colóquio no vigésimo quarto colóquio da secção portuguesa da AFIRS no domingo da investigação esta lógica centrou-se por um lado em mostrar o efeito distintivo de cada escola sobre a aprendizagem dos alunos escolas eficazes e eficácia da escola e por outro inquirir sobre as dimensões internas do funcionamento de cada escola em especial a autonomia a gestão e a avaliação do ponto de vista político portanto do ponto de vista político a valorização da identidade de cada escola e a relevância do seu contributo para a formação escolar e cívica dos seus alunos puseram em causa sistemas centralizados mas ao mesmo tempo alertaram para os riscos da implosão do sistema escolar que resultaria da existência de ordens tão distintas quanto às escolas de facto temos vivido e isso sente-se bastante uma situação de certo conflito entre uma visão macro e uma visão micro que pode pulverizar o estudo das escolas e que pode enfim nesse aspecto pôr em causa a eficácia desses mesmos estudos quanto a perspectivas futuras para o estudo da escola eu saliento aqui três perspectivas irei tentando alternar o português e o francês a primeira que é a investigação sobre a escola irá certamente aprofundar as dimensões internas do seu funcionamento pondo em evidência o modo como as várias componentes de cada estabelecimento de ensino afetam as aprendizagens escolares e a educação dos alunos portanto essa é uma perspectiva que existe e que se desenvolverá e que está em desenvolvimento em vários estudos isto é portanto procurar aprofundar o efeito da escola sobre a aprendizagem dos alunos uma segunda uma segunda tentativa uma segunda medida que é de a própria noção da escola tende a alterar-se e evoluir para espaços menos homogéneos e mais diferenciados a investigação tenderá a analisar a educabilidade dos novos espaços da sua organização e do novo conceito de escola e portanto estamos perante uma emergência de um conceito de escola mais lato que é sobretudo visto na terceira dimensão que é a partir do momento em que a centralidade política e administrativa na organização e gestão da escola é posta em causa a escola cada estabelecimento escolar adquirir uma dimensão territorial inserindo-se num contexto local e é esta terceira dimensão que como devem ter reparado ela é gradual esta terceira dimensão em que nós encontramos hoje de abertura de certos modos de pulverização do edifício escolar e do edifício conceptual da escola e a sua disseminação num espaço mais largado que é o espaço do território e daí que os temas sobre o estudo da escola tenham dado lugar cada vez mais aos temas da territorialização das políticas educativas e era com isto que eu gostava de terminar a minha intervenção de facto a territorialização é um fenómeno essencialmente político e implica um conjunto de opções que têm por pano de fundo um conflito de legitimidades entre o Estado e a sociedade entre o público e o privado entre o interesse comum e os interesses individuais entre o central e o local entre o controle estatal e a autonomia local a territorialização das políticas educativas visa adaptar as medidas políticas às particularidades dos espaços sobre os quais elas atuam com o fim de reforçar a aceitabilidade e a apropriação dessas medidas pelos atores locais enquanto enquanto processo de adaptação das medidas políticas ao contexto local a territorialização cria condições para a institucionalização da ação pública deliberativa o local torna-se assim um lugar de decisão e de construção de uma nova ordem educativa baseada na informação e na consulta através de um ajustamento mútuo entre os diferentes grupos afetados a territorialização está diretamente ligada a uma lógica participativa na organização da política e uma democratização da execução das políticas públicas a institucionalização da ação coletiva faz-se assim por uma integração dos desafios locais numa lógica de baixo para cima isto é a partir dos territórios o território pode afirmar-se como um instrumento de participação como diz Relian quer como um instrumento de legitimação das decisões o que está em causa neste momento é a necessidade de construir uma nova ordem educativa local tendo em conta a pluralidade de atores institucionais coletivos ou individuais envolvidos nos processos educativos não se trata como acontece com os processos de descentralização da autonomia que têm vindo a ser seguidos fazer um mero transvase de competências entre o centro e a periferia reduzindo este processo a um jogo de soma nula em que a descentralização e a autonomia ganham o que a centralização e o controle perdem é preciso conceber o sistema educativo como uma rede policentrada com diferentes níveis de controle da autonomia autonomia e controle não são neste caso conceitos antagónicos mas complementares é preciso balancear entre controle estatal e autonomia local em diferentes lugares modalidades e domínios por isso é preciso que os órgãos do governo central e das autarquias com a sua legitimidade democrática mas também as escolas no âmbito das suas atribuições próprias consigam mediar a pluralidade de interesses presentes nas suas comunidades introduzindo novas formas de relação entre as políticas nacionais e as políticas locais promovendo novas formas de governação em que o controlo é sobretudo um modo de gerir as diversas autonomias em diferentes níveis repito em que o controlo é sobretudo um modo de gerir as diversas autonomias em diferentes níveis e para terminar o local constitui o lugar onde emergem os problemas e se configuram as soluções neste processo cruzam-se várias tensões entre controle estatal e autonomia local entre bem público e interesses privados entre burocracia e profissionalismo entre norma e projeto só a conexão entre os atores a construção de comunidades de aprendizagem e a organização de redes colaborativas poderão tornar estas tensões criativas ao contrário da competição da concorrência e do mercado que tornam estas tensões destrutivas muito obrigado agradeço Obrigada.